Amigos do canal Gol de Cabeça, sou o Sérvio Filgueira, sou administrador do canal e vou fazer um programa diferente hoje, um vídeo diferente, falando aqui do carro enquanto eu saio do estádio Newton Santos, onde acabei de assistir Botafogo 1, Corinthians 3. Então é um vídeo mais voltado para a torcida do Botafogo, mas você que é torcedor de outro time pode assistir também, de vez em quando a gente tem esses cantinhos do Botafogo aqui. O ponto principal é dizer para a torcida do Botafogo que estamos com um projeto. Se chama-se projeto, você entende que projeto é uma coisa de longo prazo, um projeto não é uma coisa que você associa a curto prazo. Não é uma derrota que vai dizer que o trabalho está sendo errado. No futebol você pode vencer, empatar ou ser derrotado. Então o Castro fez um excelente trabalho na divisão de base do Porto, ele fez excelentes trabalhos como treinador recente, como no Shakhtar Donetsk, por exemplo, foi campeão agora no Oriente Médio, e a intenção é você integrar base profissional e você construir um time vencedor ao longo das janelas. Ele foi muito claro nisso na estreia. Então, torcedor botafoguense, tenha paciência. Falando do jogo em si, foi um jogo que teve dois tempos distintos. O primeiro foi 3x0 para o Corinthians. O segundo foi 1x0 para o Botafogo porque o Luiz Castro corrigiu algumas coisas que estavam erradas no primeiro tempo. Ele colocou o Lucas Piozon centralizado, que é um cara que não está na melhor forma da sua forma física e não é um cara intenso. Deixando também o Shai, que não é um cara intenso, no sentido de vigor físico, de função para fazer o lado de campo. O Shai rende melhor centralizado. Então foi uma avenida contra o Botafogo no primeiro tempo do jogo. Simples assim, né? O Willian e outros do Corinthians deitaram enrolado e enrolaram pelo lado esquerdo o ataque corintiano. No segundo tempo, o Castro corrigiu. Ele colocou o único extremo que tínhamos no banco para fazer uma função com o outro estreante do dia, que foi muito bem o Vitor Sá do lado esquerdo. E aí o Botafogo arrumou a casinha com o Shai centralizado. Ali, o Corinthians deixou de deitar e rolar do lado direito a defesa do Botafogo. Gol de cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. Está precisando de crédito? A solução é Netcrédito. Link na última linha da descrição deste vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto